Ei, gente, me conta uma coisa. Já aconteceu de chegar o dia em que você tem uma festa ou aparece um evento de última hora e a sua raiz está assim, ó, como a minha, sem retoque? Ai, que horror. A gente não quer nem sair de casa, né? Então, minha filha, não tem disso não, tá? A gente tem que sair com essa raiz arrumadinha, de improviso mesmo. Eu quero te ensinar o seguinte. Geralmente, o que que eu faço? Eu uso uns produtinhos assim, ó, que eles têm o tonalizante, tá vendo aqui? E embaixo ele tem uma esponjinha, onde eu pego, depois eu vou deixar o link pra vocês, onde vocês acham, se que você acha no Mercado Livre, Ponto Frio, Americanas, uma média de 45 reais esse produto, tá? Vai ter vários tons. Na Shopee também vende. Então, a gente pega, vou fazer aqui só pra vocês verem, ó, que ele dá certo, tá? Então, ó, ele vem tonalizando. Eu não faço nada muito pesado, porque o branco, no meu caso, ele acaba misturando com as luzes e fica bem legal, né? Tá vendo? Então, dá certinho, ó. Tá vendo? Que legal. Então, isso aqui é uma opção pra vocês. A outra opção que eu pesquisei, falei, meu Deus, e aquelas pessoas que não estão podendo gastar agora, comprar isso aqui, como que fazem? Sabe esses corretores de sobreceira que a gente tem em casa, tá? Tem o mais claro e o mais escuro. O que que a gente vai fazer? Você vai pegar essas esponjinhas, tá? Esponjinhas de maquiagem, ó. Essa aqui, ela tá manchadinha, mas ela tá limpa, tá, gente? Então, a gente vai pegar e fazer isso, ó. Tá vendo aqui? Tô carimbando. E vai dar certo do mesmo jeito. Eu vou partir pra cá pra vocês verem, ó. Porque aqui a gente tem que mostrar, né, gente? As coisas tem que ser assim. Quem sabe faz ao vivo, não é assim? Ó, olha como que deu certo, mulher. Tá vendo? Ah, minha filha, quem falou que você não vai sair mais com esse cabelo branco? Não vai mesmo, não. Você vai sair com ele, ó, nem que seja carimbado com o seu corretor de sobrancelhas. Então, você não precisa gastar comprando um produto assim. Você pode usar o corretor de sobrancelhas aí. No caso, tem que ser pra cabelo loiro, né, um castanho escuro. Cabelo preto, teria que achar um corretor que fosse nesse tom preto, tá? No meu caso, ó, eu tô usando esse aqui, que é o mais claro. Mas se eu quisesse, também poderia pegar um pouquinho do mais escuro, tá? Ó, que eu peguei aqui e eu vou fazendo a mesma coisa. E aí, gente, como que fica? Se você achar que não tá tonalizando tanto, uma outra dica seria você pegar um soro, uma água e, ó, borrifar a sua esponjinha, né? Deixar ela úmida e aí você vai lá no seu tonalizante, tá? Pega aqui, ó, umedece, põe e aí vai dar certo também, ó. Eu vou fazer num outro pedaço aqui, ó, pra vocês verem, ó, que também tem brancos, tá, ó? Então, ó, vem fazendo devagar. Gente, isso é um paliativo, paliativo, viu? Tem que ir lá no salão, minha filha. Tem jeito de ficar de mal na cabeleireira, não. Tá? Tem que fazer aí em casa, no salão, onde você fizer. Você vai lá e corrige. Aqui, ó, é pra te salvar naquele dia que você foi convidada pra festa de última hora e não quer chegar com o cabelo branco, tá? Igual, por exemplo, tem vez que eu vou gravar pra vocês aqui. Como eu estou hoje aqui gravando e o cabelo não tá legal, eu não gosto de gravar com o cabelo branco. Eu acho um pouco de desleixo. Então, eu vou e faço isso. Eu tô fazendo justamente porque eu vou gravar vídeos, então eu já tô aproveitando e deixando meu cabelo tonalizado, tá? Gente, ó, é uma dica simples, coisa boa pra você fazer na sua casa, pra te salvar, porque eu gosto de coisa prática, tá? Mas se você gostou disso, já peço que você curte, porque eu quero chegar a um milhão de inscritos e eu dependo de vocês. Compartilha aí essa dica pras suas amigas, garanto que você não sabia disso. Ou se você sabia, que você não contou pra ninguém ainda, né? Então, faz favor de ser fofoqueira, clica aqui em compartilhar e manda esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, no Instagram, no Telegram. Tudo quanto é lugar pra ajudar as amigas, até as inimigas, que a gente também quer o bem delas, né? Elas que não querem o nosso bem. Então, ó, todo mundo aí com o cabelinho arrumado. Não é desculpa pra gente deixar de ir a algum evento, só porque o cabelo tá branco e a gente tá se sentindo aí com a autoestima meio baixa. Então, fica a dica pra vocês aí. Não deixe de curtir, tá? Escreve aqui embaixo se você gostou. Ah, não deixe de me seguir no Instagram também, tá? Arroba Simone, só oficial, tem muita dica boa por lá, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!